E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Olha, a gente acabou de ter a PGE Goiás, ótimo concurso, como todo concurso, tem muito mais reprovado que aprovado. Mas tem uma repescagem aqui pra PGE Goiás, tem uma segunda oportunidade pra quem não foi bem nessa prova e quer uma nova oportunidade pra se tornar procurador em Goiás. E, inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal, já que eu gravei ontem, o vídeo, a gente soltou outro, eu já vou deixar linkado aqui nesse, sobre o que fazer após a PGE Goiás. E aí lá eu criei uma espécie de classificação, vamos dizer assim, conforme o seu resultado na PGE Goiás. Faz muito sentido com esse vídeo aqui, então eu recomendo que depois de assistir esse de agora, você vá nesse, que eu já vou deixar linkado aqui, porque todo vai fazer mais sentido ainda, beleza? Mas vamos seguindo. É justamente a Assembleia Legislativa de Goiás. Concurso muito bom, a carreira é excelente, remuneração acima de 30 mil reais, 30 horas de trabalho por semana. Você tá no poder legislativo e o poder legislativo geralmente não te esgota de trabalhar, sabe? Assim, tipo, tem um bom ritmo de trabalho, não é nada exaustivo. De tal forma que esse é um grande cargo pra você ficar de olho. Pra todo mundo que estuda pra procuradoria, vale a plena a Assembleia Legislativa de Goiás. Mas, pra quem estudou de verdade pra PGE Goiás, vale muito mais a pena ainda, tá? Então vamos lá, ó. A pergunta pra gente responder aqui é, estudei muito pra PGE Goiás e não passei. O que fazer? E aí, ó, claro, tem PGE Paraná, tem PGM Vitória, tem ótimas procuradorias por aí, mas eu quero chamar sua atenção nesse vídeo para a Assembleia Legislativa de Goiás, que talvez você esteja deixando passar aí abaixo do seu radar. E aí, cara, ó, se você quer sempre receber esses vídeos de conteúdo pra te incentivar, pra te orientar, pra de alguma forma te ajudar a estudar para concursos, deixa o like aqui no vídeo, que isso ajuda o YouTube a entender que você gosta desses conteúdos e também ajuda o meu trabalho, fico bem feliz. Vamos lá. Ó, esse é o passo a passo para termos qualquer concurso publicado, tá? Qualquer concurso segue essa linha do tempo. Tem autorização, forma comissão, regulamento, contrata a banca e, posteriormente, temos o edital. Alguns concursos pulam essa fase de formação da comissão e regulamento, beleza? Mas todos, no fim, começam com autorização e terminam com edital. A Assembleia Legislativa de Goiás já está na fase de contratação da banca, então esse é um concurso que não deve demorar. A gente sabe, a Assembleia Legislativa é um órgão político. Isso faz com que tenha uma grande influência ali da dinâmica política nas eleições municipais. Assembleias Legislativas, em alguns estados, quase param por causa das eleições municipais. Muito deputado se candidata, quando não se candidata, ainda assim ele fica no interior ajudando ali os candidatos do seu partido, enfim, do seu grupo político, de tal forma que talvez esse edital atrase um pouquinho e só vem ali depois das eleições, novembro, dezembro. Mas ainda assim é praticamente certo que ele sairá. Você não está perdendo seu tempo em estudar e ficar de olho aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, beleza? São 150 vagas, mas isso para a Assembleia inteira, não só para o cargo de procurador. E aí tem auxiliar de serviços gerais, que é onde devemos ter mais vagas. Está uma previsão de 80 vagas aqui em auxiliar de serviços gerais. Mais comunicador social, analista de TI, agente da Polícia Legislativa e tem outros cargos especializados que possivelmente também virão nesse edital. Mas o que interessa mais para a gente aqui desse canal é o cargo de procurador. Que, como eu já falei, é um cargo excelente. Remuneração inicial acima de R$ 35 mil, porque tem até algumas verbas indenizatórias, tá? A banca, nós ainda não sabemos. Vagas, não tem uma previsão exata de vagas para a Assembleia Legislativa de Goiás. Estimamos em aproximadamente 5. Eles devem fazer esse concurso com cadastro de reservas limitado, tá? Então, funciona assim, vem no edital, mais ou menos assim, ó. Uma vaga imediata e quatro cadastros de reserva. Ou duas vagas imediatas e oito cadastros de reserva. De tal forma que não deve ter um longo cadastro de reserva, não. Ele deve ser limitado. Essa previsão aqui de 5 é o que nós esperamos de nomeações efetivas lá na Assembleia Legislativa de Goiás. E aí você pode falar, mas professor, é pouco. É claro que é pouco. Concurso bom sempre é pouco. Porém, Assembleias Legislativas são concursos que pouca gente estuda, tá? Às vezes até tem um número razoável de inscritos, mas pouca gente estuda de verdade para esse cargo de procurador. Então, você que já vem aí de uma sequência de estudos pensando na PGE Goiás, de repente você passou na primeira fase de Goiás, ou não passou, mas fez um estudo bom, tirou ali, sei lá, talvez acima de 60, sabe? Já tem uma bagagem boa de legislação local de Goiás. Vale a pena ficar de olho. 30 horas semanais, ou seja, cargo ali que você vai trabalhar moderadamente, trabalhar com, e ter uma boa qualidade de vida, não deve cobrar prática jurídica. Assim como a PGE Goiás não cobrou, a Lego também não deve cobrar. Conteúdo programático provável. Nós ainda não temos o edital, mas esse é um concurso que tende a manter o conteúdo programático do concurso anterior. pode ter alguma pequena diferença, mas não muita coisa, tá? Então, olha só. Disciplinas jurídicas. Constitucional, processo civil, administrativo, financeiro e tributário, civil e previdenciário. E é isso mesmo. Talvez trabalho e processo do trabalho? É possível, até porque existem algumas terceirizações ali dentro da Assembleia Legislativa, mas é um talvez só, não é certeza. Fora isso, deve ficar nessas disciplinas aqui mesmo. E nos demais conteúdos, nós temos realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás. Isso aqui é história, geografia e atualidades de Goiás. É um desafio pra gente que estuda pra procuradoria ter que estudar esse tipo de assunto? É, mas é desafio pra todos os seus concorrentes também. Então, assim, ah, eu não sei nada de Goiás. Pode ficar tranquilo, pouquíssima gente sabe. Esse não é um problema. Se você estudou bem, estudou a legislação local do estado de Goiás, você já tá bem pra esse concurso. Até porque aqui, ó, em legislação administrativa, é uma disciplina inteira focada na legislação local de Goiás. Fora isso, é possível que venha português nesse concurso. Mas é só uma possibilidade, longe de ser certeza. É porque assembleias legislativas, de tempos em tempos, cobram português. Então é possível aqui também. Mas veja que esse conteúdo programático, com exceção dessa disciplina aqui, é um conteúdo programático bem dentro do normal de quem estuda para procuradorias. De tal forma que, se você estudou bem para a PGE Goiás, você também já tá bem aqui para a assembleia legislativa. Essa é uma boa oportunidade pra você, vamos dizer assim, reaproveitar esse seu estudo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. É isso aí, e vamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho